Solte da barriga do urso! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Tá a merecer! Meta 50 mil likes Se quiserem ver mais vídeos cá em casa Bora! Só vai! Como vocês viram, eu sou o novo membro Aqui da casa dos youtubers Olha lá! E o Xtreme É o velho Xtreme Tá um frio do caramba aqui Deve tá, sei lá, 4 graus, porém Essa piscina luxuosa dessa mansão Que os caras compraram, tá 30 graus, tá fervendo Tá saindo fumaça dali de tão quente que tá Eu vou entrar nessa piscina bolado Pra comemorar aqui a entrada na casa dos youtubers, galera Eu vim pro quarto do Dark Eu já tô com a toalha no ombro, porque cara Vou pular na piscina! Segredo nosso, eu vou empurrar Galera, mano Quem falar que não vai, tá ferrado Vambora! Igual o caso diz, só vai mano Vamos descer aqui as escadinhas Vou chegar lá, vou perguntar a galera o que eles estão achando Do novo membro aqui da casa Tá bom, tão bem ou que? Ah, tá bom! Tá calor? Tá calor, tá! Aqui, tá uns 7 graus 7 graus aqui Tá muito frio, é Portugal Vem na dentro aí Então, Dark, mas vai entrar na piscina comigo? Não, não, eu não vou, eu não vou Por quê? Ah, deixa de ser conas Traz o quê? Eu vou jogar pra cama De tênis, calça Não, fica verbo É Ian Sério, velho? Não, não quero entrar Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar Só foi, só foi, só foi Só foi Jogos, pecados O Pinho encontrou Tá muito bom, velho Vem sobra, vem sobra Tá quentinha, tá quentinha Juro, juro, muito lindo Galera, aqui fora tá muito frio, maldito Mas na piscina, olha esses malditos como é que estão lá Tá um calor danado A piscina é aquecida, galera Deve estar, sei lá, uns 30 graus na piscina E eu vou pular também porque eu tenho que fazer parte dessa festa, né Eu não acredito Olha pra minha roupa Tá lindo Opa Opa O Dark não queria entrar, velho Pecado, ele ia dormir Não, agora eu vou, olha aí Agora eu vou, olha aí Agora eu vou, então vai então Então vai, só vai Olha a bomba Então dá a bomba, vai Só vai, moleque Opa Tocagem Meu Deus Ô Pi, dá um salto que eu vou O pedista não sabe nadar, galera Eu não sei nadar, meu Mas eu vou Vê, eu também tenho esquina Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Só vai Olha aí Galera, eu vou deixar o Windo a filmar aqui que eu vou pular agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Só vai Tá boa ou não tá? Tá muito quente, velho Tá muito quente Caralho Que piscina de luxo isso, mano Galera, a piscina deve tá, sei lá, uns 30 graus Quente pra caramba O Windo que tá filmando Tá tremendo de frio 35 graus Mas aquela piscina tá uma delícia, velho Só veio o Windo Ah, tá muito frio cá fora, olha aí o pessoal tudo Faça um barulho Então, velho, o que que tá achado aqui da piscina? Cara, a melhor coisa do mundo Essa piscina quentinha tá mesmo a escaldar Ai, o frio que tá aí fora, coitado dá Pessoal, pessoal, pessoal Pera, ele tá a estrear a nova piscina Porque ela é o novo membro agora Então, ele tá curtindo agora por primeira vez a piscina da casa Só vai Só vai Agora vou assaltar Ai, tá muito frio aqui, tá muito frio Bomba Estar ruim Por quê? Alguém? Galera agora vamos dar uma super bomba Está a merecer, meta, 50 mil likes, se quiserem ver mais vídeos cá em casa, bora! 50 mil! 50 mil! Só vai! Só vai, só vai galera! Bomba coletiva, vambora! 1, 2, 3! Muito bom! Muito bom! Ai caralho, está bem gostosa! Pessoal, vocês já deixaram o vosso like? Já atingiram uns 50 mil likes? Se vocês ainda não atingiram uns 50 mil likes, deixem já o vosso like! Tipo, muito, 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 muito like! Só vai! Só vai! Galera, agora cada youtuber vai pular na água de uma forma diferente, dando uma bomba, dando estrelinha, dando mortal E vocês comentem aí qual foi o salto mais engraçado que vocês acharam aqui da galera, beleza? Bora! Bora! Então, veja o salto e comenta, caraca Venom, esse aqui foi mais maneiro! Escreva o nome do youtuber que vocês acharam! Quem vai ser o primeiro? Eu vou! O Cásio! O senhor Cásio! Eu vou! Só vai! Só vai, Cásio! 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 Ah, moleque! Vai o Dark, galera! Agora é o Dark! Preparação, Dark! Salto Jungle! 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 Ele tá de tênis ainda, meu Deus! Meu Deus! Vai atravessar a piscina! Só vai, Dark! O Ant! Salto da tesoura! Da tesoura? Galera, escrevam... Escrevam... Escrevam o nome do Youtube e vocês acharam o salto mais engraçado! Agora vai o Nuno. Salta a bola invisível. Bola invisível? Deu um pontapé na bola. Agora é o pi, galera. Salta o do macaco malandro. Vai! Boa, moleque. Window, galera. Olha, esse é o salto do ponto ao contrário. Vai! Caralho! Então vai morrer. Alguém vem aqui filmar o meu que eu vou pular agora, galera. Agora falta o teu, velho. Tá na mão do Cássio. Fala o teu. Vai. Galera, solto da barriga do urso. Se liga. Solto da barriga do urso. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Isso tá sem brutal, pessoal. Ai, calma, então. Galera, agora vai todo mundo prender a respiração, afundar a cabeça e vamos ver quem vai ser o último a levantar. O último a levantar ganha e vocês tomem conta aí nos comentários quem vai fazer isso. Alguém fizer a batota, escrevam, vendo? O cara levantou e depois abaixou. Toma em conta, só vai, mano. Três, dois, um, vai! O cara levantou e depois abaixou. Calma, calma, calma. O Venmo está morto! Ele não morreu! Tono! 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 Muito fácil, pessoal. Lembra da pica, é isso? Pessoal, duplo mortal com o ante. Só vai! Vai, 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 vai! Galera, briga de cara agora! Vai, três, três, vai! Cara, o que é que faz? É tudo ruim! Vai, vai, vai! Vai, vai! Rrrrr! O drive parece uma desila, galera! Lá está, mas... Lá está é o melhor que todo mundo, mano. Nadar com roupa é cansativo. mas eu vou eu ainda vou pessoal eu vou fazer um salto de costas vamos ver se o sol na cabeça do que a galera esse foi o vídeo de boas-vindas aqui na casa na piscina e para galera toda que tá aqui ó Fala aí que eu vou com o coração Opa vamos celebrar com o champanhe galera Só vai só vai só vai só vai ó Só vai, moleque! Esse é pra ti, Verão! Bem-vindo! Boa, moleque! Tá aqui o ante, galera! Boa! Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Galera, 5 estrelas que tá aqui, todo mundo! Muito obrigado pela recepção! Esse moleque é... É o Verão! 50 mil likes, não se esqueçam! Só vai! Eles pediram uma meta gigante! Vamos ver se a galera consegue, se conseguiu, vai ser fera! Pessoal, muito obrigado por assistir! Um grande abraço! Obrigado a vocês! Fiquem bem! Tchau!